Música Ai ai Música Fala galera, é o Renato na área Seja bem vindo a mais um vídeo Paulinha, é o seguinte Hoje meu amigo, eu tenho uma grande surpresa Pra você mano, boa ou ruim Os dois mano, hoje Paulinho Hoje eu vou dirigir, não, mas nunca Paulinho, você sabe qual carro é esse né Sei, eu acho que agora Nessa viagem aqui com a gente Você viu nessa viagem Que ainda mais que esse carro é mais top Ainda mais aro, e você sabe que eu não deixo Ninguém dirigir, então mano, hoje eu vou Deixar você dirigir, de verdade Mas você tava todo um show Não, eu vou deixar mano Por que? O que que deu a louca? Não sei Não, mas é o seguinte Primeiro você vai Você falou tanto que agora eu tô achando Uma máquina mortífera Mas é mano É? Vamos fazer o seguinte Eu vou sair com você aqui do condomínio Vou te dar uma volta Vou colocar num lugar seguro E aí eu vou deixar você trocar Pode ser? Agora Agora? Agora Bora então Bora Galera pediu tanto mano Não deixa ele andar no skylight Não deixa ele andar no skylight Não deixa ninguém andar Porque o único que andou foi o seu tubarão Então ele tá desde ontem aí Numa frescura pra andar nesse carro Aí estragou Agora eu vou deixar ele andar Então O Paulo não passa Tá tendo nada meu amor Vou tentar destrancar Caralho, eu vou deixar o Paulo lá Deixa o Paulo andar no meu carro vai É muito seguro né Acho que Deus quiser Tem que abraçar a lata aí maluco Viu bora Ó então bora galera Seja que Deus quiser Eu vou tirar o Paulo só do condomínio Que é um risco aqui tá ligado? Que risco rapaz? Para outras vidas Joga no meu peito esse carro aí Que eu vou fazer a história Ó então bora Tá sugerindo a lente Que não consigo tirar Vai bora Então galera Vamos indo Vou sair do condomínio primeiro Vambora O condomínio tem que andar de boa Não quer que eu saia do condomínio Pra você não? Não, não precisa não Mano, é muito perigoso Ah, deixa eu fazer Essa gentileza pra você Galera, o Paulo Só piloto Já dirigiu nos carros fortes Mas acho que um carro Raizão Igual esse skylight aqui Não, nunca dirigi não Acho Acho que não hein Nunca andou No JDM assim Carro japonês Não Eu nunca andei pra você ter ideia Em carro esportivo manual Nossa Mas andou em carro manual Manual normal Esportivo não Então Carro manual Uno Corsa Não demorou Então deixa eu só sair daqui né galera E eu vou mostrar pra ele Que tamanho Esse caralho é bravo Então bora Galera Primeiro eu vou mostrar só O de frente desse carro É muito O rompo dele Tá ligado É É massa Eu acho muito lindo Esse barulho de turbina Que ele faz Nossa É a turbina Isso é muito bonito Isso faz um mal pra turbina Que você não tá ligado É Mas É massa Nossa Isso é muito bonito Me lembra Me lembra aquelas Alômbara Me lembra aquelas caminhonetes Caminhonetes que tem muito isso Aquelas Etape né Só que aqui é contínuo né Isso que é foda Mas não é um carro muito forte Assim Que é arrancado Ó Ah mas é bom É bom Mas é espetacular Mas é um carro gostoso É foda É foda Então Não precisa mais que isso na realidade Não O resto é mais Os homens lá Os homens lá Vai com um lugar mais fechadinho né mano Pra andar Vai ser top Agora eu vou mostrar uma das diferenças Nesse carro aqui mano Que é muito massa Firmou você Você Sua reação Faz isso não Meu Deus do céu Deu errado? Não Deu certinho Eu tenho medo disso Eu tenho medo de se parar Daí Você tem medo? Tem Tem Tô até um cinto dentro dos dois Vou deixar você andar agora Paulinho Você quer que eu faça isso aqui também? Eu não vou fazer muito cerinho Não Não vou fazer não Exato Porque um dia eu quero Eu não vou te levar um vídeo exclusivo Pra fazer um Pra fazer um drift Mas assim É um carro que é só um traseiro Entendeu? Então vamos Vou deixar você dar uma sentida no carro Muito mesmo Você tá com medo? Tô mano Seja que Deus quiser Você não vai lá Você vai largar pro Paulo Fica tranquilo cara É o Paulo Fala se não é o Paulo Não Relaxa Fique tranquilo O cara tá com medo do que gente? Ah chegou a hora galera Paulinho Meu Deus do céu Mano Eu não vou fazer Fazer drift né mano Porque eu quero levar o Paulinho Numa pista Não vou ficar fazendo drift na rua Nem nada Né mano Responsabilidade em primeiro lugar Gente também mano Tá um carro sem gaiola Sem nada Então um dia Um dia ele vai voltar lá em Londrina Não Renato Fica calmo cara Agora você vai ver Ah não Paulinho pelo amor de Deus Você quer que eu invoque o Paulo Plinio aqui ou não? Pode ser Eu arranco esses postes Desse amigo Tudo aí Eu quero ver se eu acho que ele vai deixar o carro morrer Quer ver? Nada Eu só tenho que saber a altura dele aqui Vamos ver Só tentar entender a altura dele aqui Vamos ver Vamos ver Calma aqui gente Não espera de mim não Tá bom O tubarão deixou o carro morrer da primeira vez Você viu né? É reduzido demais Pera aí É muito reduzido Pera aí Pera aí Eu não deixei o carro morrer porque Porque o carro é muito reduzido Como é ser reduzido? Reduzido eu quero dizer assim Ele estende muito na primeira Entendeu? Porque lá acostumado a andar com o carro manual é um carro 1.0 É ele é curto esse carro Você entendeu? Eu nunca dirigi um carro esportivo manual Ele é bem diferente Então vai Caralho que isso Passar vergonha corta isso daí Amor de Deus Só vai Tá mesmo tour? Você parece que eu vou ter o terceiro hein Paulinho Será? Coloca a primeira Não viado que terceira Você vai me queimar aqui Vai logo Paulinho Vai acelera Eu não consigo sair da subida mano Vai Eu vou perder toda a minha moral Eu posto uns vídeos lá no meu carro lá Eu posto uns vídeos Ah dona Rastão Vai mano Os caras falam Você toca Vai mano Vai acelera Dá motor Vai Tô segurando aqui pra você Vai dá motor Vai pode dar motor Vai vai sai Não tanto caralho Vai Segunda Aí Só tem embreagem Caralho Deixou embreagem na punta Mano a fumaça que você veio lá atrás Você se puxou o freio de mão Não foi viado Você começou a fritar O carro Você é o fã Beleza Sai da rua que tá perigoso É lindo seu carro Maravilhoso Tamo junto Eu comi embreagem Só tem embreagem Vai chegar em Londrina Você tem embreagem o carro Vai ó Primeira Segura Parece que quebrou o câmbio também Não brinca não Mano Eu não mexi no câmbio não Não Eu tô com Aí Vai Primeira Vai Vai Devagar 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 Vamos Vamos E aí Passa vergonha aqui Pô o carro é difícil É por nada E aí Vou só dar uma arrancada aqui Acelera aí Acelera aí Vai Acelera Solta embreagem Solta embreagem Vai Vai Solta embreagem Solta embreagem Solta embreagem Solta embreagem Solta embreagem Solta o mirage, solta o mirage, solta o mirage, solta o mirage, não soltei meu. Agora aperta e joga o segundo. Pegou, anda de segundinho. Direita, direita. Ai, mano, toma rancha. Aí, pegou, agora pegou, pegou. Esquerda. Esquerda. Agora eu entendi a ideia aqui, gente. Olha, miado, olha. Solta o mirage, caralho. Olha isso. Miado, ficou macia. Para, você é uma barata. Para, para. Ele saiu no drift, mano. Curtiu? Miado, saiu no drift, mano. Miado, você é maluco, mano. Mas tá bom, você tá no toque. Tem que cortar ali para tirar uma foto com os carros, mano. Olha, tira a setinha. Vai. Só vai, tem que apertar bem, velho. Segundinho, anda de segundinho. Segundinho? Aí, ó. É um carro ali, mano. É um carro ali. Gente, deixa eu explicar para vocês porque que eu deixei morrer aqui. Vai falar, mão de roda, não sei o que, mas sabe o que que é, cara? O carro é diferente, povo. É muito bom, você viu? Tem até um drift ali. É muito forte e é manual. Eu nunca dirigi manual forte desse jeito, entendeu? Eu tentando arrumar a desculpa para ninguém. Não é, mano. O carro, esse carro é embaçado de tocar mesmo. Mas todo mundo que pega a primeira vez e dá uma... Não, todo mundo, todo mundo. Faz igual eu fiz aqui agora não, né? Não, todo mundo. Eu demorei um pouquinho. Todo mundo. Você tá achando que eu tô com pena embreagem? Tem hora que eu não tô, não. Eu só deixo em cima, sabe? É porque daí ele fica lixando, mano. Ele é forte que ele fica... Ah, ele é tão leve assim. É, ele é de fibra, mano. Ele é todo de fibra, galera. Esse carro é mais leve que qualquer outro carro. É muito leve, cara. É muito leve, cara. Ele sai fritando. Ele saiu no drift ali. Ele deixou a rua cheia de fumaça, mano. Mas ele não é culpa dele. Vai reto, vai reto. Tem que voltar lá e botar uma foto com esse carro lá, mano. Pode reto. Sai, cara. Vai passar do lado da polícia, mano. Mano. É, tem que tomar cuidado que às vezes o carro sai... O carro sai... Não, o carro vai preso, mano. Sobe... Ah, não. Pega aqui. Não, vai, vamos, vamos. Você vai dar um subindo na contramão do lado da viatura. Você nem viu, né? Eu não sabia que era... Sobe aqui, ó. Sobe aqui. Aqui vai. Você sabe que eu não tenho carteira, né? Você não tem carteira? Tem, sim. E eu? Você não tem carteira? Ah, então o Paulinho tá andando mais de boa. Dá sua mão. Tu, 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 tu. Viu? Ah, maluco. Tá sentindo uma mão no carro? É, agora eu peguei mais a mão. O carro tá puxando um pouco pra direita, não tá? Tá andando uma puxadinha. É que ele tá, mano, todo desalinhado. Tem que alinhar e tal. Direita aqui, pô. Direitinho, vai. Palinho de pano? Não. Sem drivet, mano. Mano, eu não sei nem onde não aí tá, mano. Ó isso, ó. 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 Nossa, que gostoso, hein? É massa, né? Que sensação legal, véi. Aos poucos ele vai pegando mais afinidade com o carro, aí melhora muito. Agora a gente vai pegar a esquerda. Você já pega a altura da embreagem, a altura do freio. É, daí fica um bom demais. É. Aonde que... A esquerda agora, pra gente entrar buscando. Eu viado, polícia! Ele sai no drift, mano. Ele é doido. Aí tá bom, mano. Tô, ó. Tô deixando andar. A galera pediu. Eu tenho ciúmes. Você deve tá querendo me matar. Não, mano. Tá de boa, tá de boa. Mano do céu. Aí quebra a mola, mano. Eu só passo em primeirinha com ele na subida. É um carro manualzinho. Um carro mais chatinho. Que ele vai pegar aí embaixo. Doi, gordo, ó. É um carro atrás, velho. Você não pode desligar ele, mano. Passa aí, Marcelo. Vai, vai. Só vai. Nada, agora eu vou ficar nervoso aqui. Mas tá testando um cavalinho de pau aqui. Por isso que ele chegou. Fechou? Vai. Devagarzinho, mano. Vai passar, mano. Pra você ver o carro mesmo. Não, não tanto, caralho. Vai tá fritando tudo, mano. Tá fritando tudo, mano. Amor. Ô, seu Zé. Ô, pá. Pega o carro agora. Hã? Pega agora. Não, vai. Vai até os caras lá, ué. Vai. Isso. Eu descobri porque que eu tô fazendo em cantar pneu. Eu também descobri. Sabe o que que é? Queimando embreagem igual um... É, não. Hã? Acostumado, quando pega o manual, tem que afundar a primeira pra poder ter força. Ah, é. Pode ser. Pode ser. Entendeu? Agora eu dou uma reladinha. Ah. Não. Olha ali, mano. A marca de pneu que ele deixou aqui na rua, ó. É sua essa marca. Olha aqui, mano. Olha isso. Olha aqui. Pera, tem que virar aqui, mas vamos virar a próxima direita. Mano do céu, véi. Ai, amei. Ai, que coisa mais bom. O quê? Não, a próxima. Tá curtindo a minha pilotagem ou a Fernanda? Ah, mano. Eu esperava mais e esperava menos ao mesmo tempo. Não é que é a pilotagem. Eu esperava, né? Direitinho. Ai. Eu esperava... Ah, tsss. Ah, tsss. Você tá andando... Eu entreguei algo melhor. Eu dei cavalinho de pau e eu adoro, véi. Aí você vai entrar em segundo, que ela vai morrer agora. Vai manter ele. Sabe por que que não? Que que é a pilota, véi. Que, ó. Quer o tsss pra você? Quero o tchu-tchu-tchu. Ó. Ah, doidão. Aqui é direito, garoto. É o que os caras estavam, ó. Foi aqui que os caras trombonais. Foi, né? Vai, curvinha. Ai, ó. Conseguiu sair agora sem fritar o pneu. Peguei a altura agora, ó. Pera aqui que nem parou. Os caras estão aqui, ó. Você que pediu a foto, meu amigo? Pode. Então, bora. Com quem que você quer atirar? Com vocês dois. Então, entra aqui do nosso lado, aqui, ó. Quero pôr o carne no teu colo ou que é isso? Aí, ó. Aí, ó. Valeu, parceiro. Tamo junto, carai. É nóis. Valeu, meu irmão. Cadê? Não tinha outro aí também? Ó. Eu vou ficar segurando. Eu vou ficar segurando. Tá vendo o pé, velho. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Vai sair andando agora? Você não vai sair andando agora? Não. Pode ir, pode ir. Pode ir. Olha o jeito que vai sair esse vídeo. Você quer que eu saia? Não, mais ou menos. Você quer o modo normal ou o modo radical? Vai quebrar o carro. Você quer o modo normal ou o modo radical? Você quer o modo normal ou o modo radical? Modo radical. Modo radical? Ai, meu Deus. Ainda não sabe dirigir, galera? Nossa. Ó, fumaceira, mano. Ó, fumaceira. Nossa. Põe cheio de fumaça, mano. É, direito. Vamo pra casa. Você quer ir embora já, não? Vamo pra cá. Ó, saco. Não desliga. Primeiro, galera. Vai, vai. Pode ir, pode ir. Vai. Mano, legal. Gostei do jeito Paulinho. Paulinho é prudente, né? Faz uns driftão, mas tudo bem. Cara, assim ó. Eu vou dar minha opinião... Esquerda, né? Esquerda. A minha opinião aqui da minha pilotagem. Vou dar uma primeira pilotagem. Correu bastante, mas deu umas cantadas de pneu. Comi uma embreaginha também. Mas eu descontei os erros aqui no... No drift. Na arrancadinha. É, na arrancada. No drift. É, no drift. Mano, isso que o carro ainda não tá 100%, tá galera? Aliás, ele tava 100%, aí eu andei e não deixei ele mais 100%. Tem que fazer uma linha lá. Alinhar ele... Né mano? Vários bagulizinhos. Mas aos poucos... Vamos colocar o ar condicionado. Não vou tacar, né? Não vou tacar, né velho? Muito louco. Você acha que vai ser... Eu teria um carro desse. Você teria? Se eu soubesse dirigir certinho e tal... E... Manjasse mais dos drift. É um carro que eu teria se apetece, né? É um carro que mano... Se você quiser fazer drift, você faz. É um carro difícil de ter. Eu falo, eu teria sim. É um carro que eu gostaria, sabe? Sim. E o chão da hora. Ai. Ai. Então é, Zé. Bora pro condomínio. Manjou esse carro, eles... Pela cor, ó. Ó os caras. Os caras para na rua pra tirar foto, ó. Ó aí, ó. Ó. Nossa. Então é isso. Bora pra casa. Magna chegue vivo. Amém. Vamos chegar. Vivo e não presos, né? O que você faz, polícia? Vai conversa com a polícia. Polícia do Paraná é braba, pai. Braba. Mas tá bom. Tudo parceiro também. Só bota. Vai, vai, vai. Ó o moleque que zoa nele. Só vai, acelera aí. Acelera aí, vai. E aí, rapaziada. O que é isso? O que tá acontecendo com vocês, cara? É ruim ou não é ruim? É ruim. Você é ruim no volante. Essa pesada tá te zoando, mano. Pior que aqui, só quem encarnou, hein? Eu vim de lá aqui. Acelera, vai, vai. Acelera, acelera. O moleque tá zoando aqui, velho. Eu dou uns piazinhos, mano. Vai. 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 Não quer sair de aí, não, velho. Vai. Olha isso. Aê. Valeu, moleque, cara. Ele tá no drift, Luiz. Ele tá fazendo extremista do condomínio, mano. Meu Deus, eu vou ser preso aqui, velho. Tudo vendo? Vai, tudo é. Sobe, velho. Acelera, ele vai morrer. Acelera, mano. Você quer que acelera? Nossa, ele conseguiu chegar no condomínio vivo agora. Vamos ver se não consegue chegar lá em casa vivo agora. Mas tá bom, eu não entendo, velho. É foda manter o carro bonitinho. Retinho, sem morrer. Será que você consegue passar aqui, Paulo? Aham. Pelo amor de Deus. Será que é bom, mano? Não, eu não sou ruim de rodas, não, velho. Agora, sem palhaçada. Esse carro eu tô apanhando. Mas eu dirijo pra todo lado, velho. Amém, então. Eu vou pra Londrina, eu vou tudo dirigido, velho. Então, bora, pra direita. A minha onda, esse carro aqui é diferente, velho. Não por nada, é um carro diferente da miséria, velho. É difícil, né? É difícil, né? Não é fácil, não. Não é assim, coisa de outro mundo, mas dá uma apanhada. Loca. Vai entrar aonde, aqui? Aí, tá cheio que isso aí foi, vai ver. Aí, a ré pra... A ré vai sozinho? Cuidado. Cuidado, velho. Tô enfiando com o ré desse carro, velho. Pega a balizinha, a balizinha você vai curtir. Vamos ver. Ó, estacionando. Tá um metro ainda, mano. Pera aí. Pô, esse vídeo aqui é pra tirar onda com a cara, né? Não, não é, não. Era você andando esse caralho, mas... Você tá ruim no toque, hein? Vai, vai pra lá. Mano, Paulinho... Não, ele é bom, mano. Tipo, é que o carro é difícil, mas... Ele é bom pra caralho, velho. Não... Ó, o carro tá inteiro. Não fez merda. Ae, ae, alinha. Top. Ah, estacionou bem. Top. Só alinha agora. Alinha o carro, alinha o carro. Ae, ae. Sobe os vidros. Pera aí. Pera aí, pera aí. Olha aí, você mandou bem. Rapaz, eu só pilotei demais da conta, viu? Obrigado, viu? Obrigado por me elogiar aí na minha pilotagem. Vamos, tira a chave aí. Gostou de eu destruir o teu carro? Mano... Esse acho que foi o vídeo mais agonizante que você já gravou na toda a vida. Eu acho que tá tudo sem pneu, mano. Caralho, velho. Tomei um pneu aí? Boquinha do céu. Tomei um pneu aí? Ô, Thiago. Ô, manda me sentir. Não deixa ele andar a 4x6, viado. Eu juro. Fez drift na cidade inteira. Aonde? Juro, mano. Mano, ele levantava fumaça. Não tô mentindo. Paulo? O que é, viado? O Paulo? Ele vinha... Se olhava pra trás, dá uma nuvem de fumaça, mano. Mentira. Que parou aí que ele fez? Ah... Não, de verdade, mas é ou não é? Parece um gaco tentando xingar alguém, velho. Não, mas é ou não é? Não, de verdade. Ela não é ou não é? É ou não é? Rapaz, eu nunca tinha dirigido, mas catei o carro, parecia que foi muito tempo pra dirigir. Se apaixonou pelo carro? Não, não tinha. Eu falo que você não conseguiu nem sair com o carro a dirigir. Você não estragou o freio de manhã. Não, ele não... Ele vai mostrar, cara. Mas, mano, ele fez muito drift, juro. Não, agora você fez. Não, não é que... deixa eu explicar, segura aqui um pouquinho ó, explicar ele tava parando pra embreagem, então ele fazia assim Que barulho que ele fazia? Aaaah, ele soltava embreagem ele soltava o embreagem e ele soltava o acelerador mano, então ele só repotrima o carro de lado e ia jogava segundo carro, aaaataataata o Paulo vai explodir Que barulho que ele fazia? toma nos olhos Eu dirijo um Conselho aquele barulho era vocês Você pisa o pé na embreagem Joga a primeira, vai até lá na frete E joga a segunda Esse carro não, você pisa metade da embreagem Joga a primeira E já joga a segunda rapidinho, viado Não é aquele negócio de você afundar É que o câmbio é curto Anda no cinza pra você ir voltando que ele é duro Parabéns Quando vai andar nesse carro, menos eu? Menos você, exatamente Dois, galera Você gostou do Paulo Andando, deixa o like É um milhão de balanões, hein?